Mandando um beijinho pra filhinho e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Falta batida aí, companheira